A gente está falando de uma planta e essa planta ela cura doenças. A maconha ela tem um potencial medicinal bastante amplo, né? Nós temos no nosso corpo o sistema endocannabinoide, que é onde a maconha ela faz o efeito dela. E esse sistema ele é o modulador do nosso equilíbrio corpóreo, né? De diversas coisas, né? Do nosso metabolismo, da nossa fisiologia. E é por isso que algumas das patologias também acabam sendo influenciadas pelo uso da cannabis, né? Dos cannabinoides.